Hoje a gente vai entender como é que Rio do Sul está se destacando na área da tecnologia da informação. A reportagem é da Gabriela Senzuki. Balança pra mim. Um mercado que cresce a cada ano. A tecnologia da informação, mais conhecida como TI, é uma profissão crucial para o desenvolvimento de sistemas cotidianos utilizados inclusive em outras áreas de atuação e para a segurança da informação e proteção de dados em uma sociedade que hoje busca cada vez mais tecnologia. Porém, uma pesquisa realizada pela Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação, a Brascom, diz que até 2024 o Brasil vai precisar de cerca de 420 mil profissionais na área da TI. Entretanto, a mesma pesquisa mostra que o país forma por ano apenas 46 mil profissionais capacitados para o nicho. Essa empresa aqui de Rio do Sul busca valorizar e incentivar os jovens com o programa Jovens Talentos. Hoje são mais de 300 funcionários só aqui em Rio do Sul, de toda a região do Alto Vale, que respiram software. No começo, nós buscávamos os alunos nas faculdades e os treinamentos, os cursos eram feitos sábados, domingos, fora de horário. Com o tempo, a gente acabou, de certa forma, motivando mais faculdades na região e nós passamos a ter esse programa aqui internamente. Então, nós garimpamos jovens, inteligentes, jovens que têm boas notas em matemática, física, química. Nós capacitamos e, a partir dessa capacitação, cada um tem desenvolvido o seu emprego, a sua carreira, a sua profissão. E isso é um programa que tem garantido o crescimento da nossa empresa no Brasil inteiro e também tem propiciado que as pessoas construam carreiras brilhantes. Então, a gente sente muita satisfação e vê que muitos jovens começaram aqui ganhando mil e poucos reais por mês e hoje tem renda suficiente para ter uma, duas casas, suas famílias. O Sandro é empresário no setor há 18 anos e hoje é responsável por coordenar o Núcleo de Tecnologia da Informação da ACIRS, Associação Empresarial de Rio do Sul. Com o déficit de mão de obra existente em todo o país, a meta é continuar promovendo ações que proporcionem o desenvolvimento dessa área aqui em Rio do Sul. A gente começou um projeto da Eeduca, na qual a gente tem conversado com jovens desde o ano passado. Na verdade, a gente começou em 2019, teve uma pausa por causa da pandemia, mas desde esse período a gente já conversou com mais de 500 jovens, justamente para tentar atraí-los para buscar capacitação no setor tecnologia. Principalmente nesse ano de 2022, a gente teve os vários cursos das universidades aqui já com as turmas cheias. A gente tem iniciativas gratuitas, então tem vários projetos que estão auxiliando na capacitação de jovens, principalmente na área de desenvolvimento. Atualmente a gente está com cursos na área de suporte, manutenção, na parte de dados, inteligência de dados, também sendo atuados em conjunto com as universidades de forma gratuita. E o que antes era buscado fora da cidade, hoje é motivo de investimento em Rio do Sul. Atualmente o setor de tecnologia está entre os cinco principais pilares da economia municipal. Algum tempo atrás, muitas pessoas iam para fora, iam empreender fora de Rio do Sul e esse cenário inverteu. Muitas empresas estão investindo na cidade de Rio do Sul, muitas pessoas estão ficando aqui. E nós estamos importando mão de obra, devido às universidades fortes que nós temos aqui na nossa cidade, que fez com que a gente pudesse dar esse suporte para que essas empresas pudessem estar ficando aqui. É um dos principais eixos do desenvolvimento econômico na cidade de Rio do Sul, a área de tecnologia da informação representa o quinto eixo do desenvolvimento econômico. Nós temos aproximadamente em torno de 200 empresas que estão nas nossas cidades, que estão empreendendo na área da tecnologia da informação em vários segmentos, levando tecnologia, levando avanço para todas essas áreas poderem se prosperar, para essas empresas poderem se prosperar. É, mais um selo, mais um compromisso aqui do BG. Conheça Rio do Sul, muito obrigado pelo carinho, você de Rio do Sul, toda a região do Alto Vale, acompanhando a gente. Obrigado por estar nessa parceria com a NDTV, Record TV. Obrigado por estar nessa parceria com a NDTV.